Finalmente saiu a atualização dos bebês e colos. Gente, olha que fofura. Eu sofri, viu? Sofri. Eu acho que muita gente sofreu aí pra atualizar o jogo. O EIAP tava bugado. Os meios ilegais estavam difíceis também. E daí eu consegui, finalmente, depois de conseguir abrir o jogo, os meus bebês com olhos bugados. E eu não consegui escolher a cor deles. Vamos lá procurar quais eram os olhos. Tirei todos os olhos. Gente, que loucura. Então, ó, fica a dica aí. Se tá assim, você não consegue escolher a cor. Só vem cor de olhos de seres sobrenaturais. Mesmo ele não sendo sobrenatural, você vai lá e tira o seu olho default, tá bom? Então, aqui temos esse bebezinho. Gente, que coisinha fofa. Que coisinha má fofa. Tá meio bugadinho aqui. Acredito que seja algum olho que eu tenho. Mas é só a versão preta. A castanha também tá. As castanhas também estão. Mas as mais claras não dá pra enxergar, né? Gente, que fofura. Que fofura. Vamos ver os cabelinhos? Mano, olha isso. É muito bonitinho. Pouquinhas opções? São, né? Não dá pra negar. Só que também eu vejo que esses bebês... Sabe? Não precisa ter muitas opções. Mas assim, bebês assim, tem cabelo curto geralmente, né? Eu acho. Ó, tem até carequinha. Tem chiquinha. Olha que bonitinho, gente. Muito bonitinho. Tô muito empolgada. Não explorei nadinha ainda, tá? Eu sei o que vai vir porque eu assisti a live, né? Mas vou explorar com vocês. Esse foi um dos meus cabelos favoritos, viu? Ele é muito bonitinho. Ele é muito fofinho. Parece cabelo de bebê mesmo, né? Esse daqui, esse daqui, ó. Parece muito cabelo de bebê. Esse daqui também tá legal. Parece cabelo de bebê. Gostei bastante. Ai, gente, olha isso. Muito fofinho. Não vejo a hora de ver o que os criadores de conteúdo vão fazer com isso daqui. Olha isso. Parece cabelo de boneca, né? De bebezinho mesmo. Ó, gente, muito fofo. Ai, vou colocar aqui a cor que tava antes. Era esse, né? Ai, não sei. Acho que era esse. Não sei. Vamos combinar aqui a sobrancelha. Eita, essa sobrancelha tá estranha a cor, hein? Ó, tem várias sobrancelhas. Uma sobrancelha mais ralinha, né? E aqui, ó, os chapéuzinhos. Temos essas opções. Tem esse daqui de formação, né? Uma coisa assim. Esse daqui é diferente. Só tem uma cor? Ah, não, tem várias. E aqui tem esse chapéuzinho. E esse daqui, bem grandão, né? Gostei desse... Dessa tuquinha fofa, né? Acessórios. Temos óculos. E esse daqui. Cês já viram, né? Apareceu nos trailers e tal. E tem esse óculos escuro. E maquiagem não temos, óbvio, né? Vamos ver roupas de corpo inteiro? Gente, que fofura. Isso daqui, só pra deixar claro, não é uma live pra eu mostrar tudo com todos os detalhes certinho pra vocês, tá? É meio que eu reagindo à atualização, sabe? Não é um negócio super sério. Não venham me xingar aqui nos comentários que já aconteceu de me xingarem nos comentários por conta da live que eu fiz. Então, é só eu reagindo aqui com vocês, tá? Eu vou tentar mostrar o que eu lembro que vem e que eu quero aí explorar. Gente, isso daqui é muito fofo. Muito fofo isso daqui. Eu não vou mostrar todas as cores também, tá? Acho que não precisa. Um swatch tá bom. Aqui tá bonitinho. Esse daqui tá bonitinho. E sobre mods. Gente, tira tudo antes de atualizar. Ai, Bruna, meu jogo não entra. Tá tudo bugado. O bebê tá tudo pra cima. Gente, tira esses mods. Pelo amor de Deus, quebram muitos mods. Lá no meu servidor, no Discord, tem uma aba que mostra os mods quebrados, tá? Inclusive, se você tá curtindo o vídeo, curtiu os bebezinhos aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E comenta aqui o que você achou deles, se você já atualizou o jogo, já jogou, o que você tá achando. Eles estão muito fofinhos, hein? Olha só que bonitinho, pessoal. É muita roupinha bonitinha, viu? Assim, achei que veio bastante até, sabe? Eu esperava menos, juro. Olha que bonitinho esse daqui. Esperava menos, pra ser bem sincera. Sempre esperando o menos, sempre esperando o pior. Então, achei legal aqui. Bastante roupas de corpo inteiro, né? Parte de cima deve ter poucas. Mesma blusinha que os bebês. Exatamente as mesmas blusinhas que os bebês. Gente, não tenho que tirar nem pôr, né? Talvez essa daqui, não lembro se eu já vi nos bebês. Mas, essa daqui eu acho que também não tem nos bebês normais, né? Olha a fraldinha, ele vira, gente! Que fofo! Aí tem várias cores de fralda, estampas. Tem calça... Eu só não entendi por que fazer isso, sabe? Tipo, eles virarem, ok, é fofo. Mas eu quero ver ele de frente. Não de trás, sabe? Pra fazer a roupinha. Mas é muito bonitinho. Ó, tem legzinha. Acho que pros bebês não tem essa daqui, mas não tenho certeza. Essa tem pros bebês. Essa também, essa também. Essas também. Muito fofinho, né? Eu vou colocar uma branquinha aqui. Esqueci de mostrar os sapatinhos, mas é os mesmos que os bebês, tá? Mesma coisa, basicamente. Bem bonitinho e tal, né? Aquela coisinha simples. Não vejo a hora dos criadores fazerem muita coisa, pessoal. Nossa, não vejo a hora de encher de conteúdo. Uma skin... Gente, se esses bebês são bonitos com a skin daí, hein? Imagina com conteúdo, viu? Bom, eu vou colocar essa roupinha aqui que eu achei muito fofa. Muito fofinha. E eu acho que tem acessórios, né? Que é meia calça, meinha, assim. Nem vou mostrar pra vocês. E é isso. Vamos ver os traços? Então, tem agitada. Esses sins estão sempre se movimentando e querem brincar e se deslocar. Porém, frequentemente, tem dificuldade para adormecer ou prestar atenção durante longos períodos. Calma. Esses sins gostam de observar o mundo, tem menos chance de chorar ou de ficarem furiosos. Já gostei desse, porque vai chorar menos, vai incomodar menos. Cautelosa. Esses sins gostam do que lhe é familiar, mas demoram mais para aceitar novas experiências. Intensas. Esses sins têm emoções fortes e são facilmente entretidos, mas são mais difíceis de serem acalmados quando estão de mau humor. Sensível. Esses sins sofrem assaduras, mas facilmente são exigentes com comida e ficam super estimulados com maior facilidade quando submetidos a muitas interações sociais e brincadeiras. Porém, descansam mais tranquilos à noite depois que são acalmados. Vibrantes. Esses sins são só sorrisos e risadinhas e adoram interagir com outras pessoas, blá blá blá. Gente, que fofura. Bora, pegar aqui um sin aleatório. Ai, tem as manchinhas de pele. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Manchinhas de pele. Vamos lá de manchinhas de pele. Ó, gente. Gente, que coisa fofa. Eu tenho que tirar a roupinha aqui dele, né? Porque tampa tudo. Gente do céu, é muito fofo. Aí, peraí, cadê? Aqui, ó. Não, aqui. Você não consegue escolher a cor da manchinha, tá? Eu achei que dava. Ah, dá dessa daqui. Aí, tem essa daqui que é a mesma que essa. O que mais? Ah, tem essa no pescocinho. As mesmas cores, né, gente? Aí, tem essa daqui. Esta daqui. Que é parecida com essa aqui em cima. E essa aqui. Eu queria saber cadê as manchinhas de coração. Onde que tá? Aqui tem umas manchinhas de coração. Eu juro que eu vi num canal aí manchinha de coração. Será que eu fiz algo? Sei lá, gente. Eu não sei onde que tá. Eu sei que tem. Nos adultos, tem mais detalhes de pele, viu? Tem... O problema é que eu tô cheia de detalhes de pele. Mas, tem uma sardinha nova. Vou ver se eu encontro aqui. Tem uma sardinha nova da própria EA. Aqui? Não. Não encontrei, né? Porque eu tenho muita coisa. Esqueci de tirar antes, né? Porque eu tava ali naquela de tentar fazer o jogo funcionar com os mods, né? E também aqui no final, ó. Tem as manchinhas de pele iguais às do bebê. Eu sei que tem a decoração, porém... Onde está? Eu não sei. Gente, eu não sei. Socorro. Mas tem. Mas tem. Mas eu não sei onde que tá. É bem fofinha. É aqui, ó. Assim, ó. Em formato de decoração. Vou colocar nele também uma manchinha. E vamos que vamos. Vamos... Vamos colocar a roupinha no bebê que tava antes. E vamos jogar aí, né? É... Como eu falei, eu não tô aqui pra mostrar tudo certinho. Tchim, tchim por tchim, tchim. Dar detalhes super. Vocês procurem um canal que sabe fazer isso melhor, tá? Eu só tô mostrando aqui de forma espontânea. É... Sem saber muito sobre os novos bebês. Olha essa pose que fofinha, gente. Adorei. Então não esperem um super review, tá? Pessoal, estamos aqui no jogo. E olha que coisa mais fofa. Meu Deus, não. Vamos ver as interações rapidinho aqui. Cuidados com o bebê. Escolher preferência da amamentação. Prefere tomar mamadeira, né? E dá pra o quê? Trazer pra dentro. Conversar com Fátima. Brincar de a show. Aconchegar. É amigável. Afeto. Ah, novo... Novo menu de interações, né? Afeto. Consolar. Aconchegar. Conversa fiada. Conversar. Tipo assim, é bom. Só que agora você vai ter que clicar muito mais pra deixar interações, né? Balançar. Observar. Vai demorar até pra gente se acostumar, né? Porque... Pensa, oito anos jogando o jogo. Com aquele menu de interações, né? A gente se perde. Então, cuidados com o bebê. Fazer Fátima tirar um cochilo. Dar banho de espuma. Colocar no berço. Temos que comprar. Escolha preferência da alimentação. Alimentar. Verificar bebê. Adotar como dependente de cuidados. Usar fraldas de panos. Trocar fralda. E trazer pra dentro. Bora comprar o que veio de novo, gente? Ó, aparentemente veio uma coisinha nova aqui, hein? Caixinha de presente. Uma caixa de presente misteriosos. Opa! Vou colocar aqui. Temos esse tapete. Temos. Temos. Vamos dar uma olhada aqui. Conteúdo. Comprado. Aí só aparece o da EA. E jogo base. Jogo base. Jogo base. Pacote jogo básico. Oxi! Não é aqui? Ok! Ok, vou tentar achar aqui, ó. Por conta própria. Vamos tentar. Aqui tem um novo tapetinho. Bem bonitinho. Aqui um novo bercinho. Aqui mais um bercinho. Gostei desse. Aí mais uma caminha pros toddlers. Né? Novas caminhas pros toddlers. Já vou colocar mais luzes aqui pra gente enxergar direito, tá? E acho que é isso. Ah, mais um Moisés diferente, né? E acho que é isso. Eu devia mesmo ter tirado os conteúdos personalizados. Mas eu não me toquei que ia me atrapalhar, sabe? Ai que burra. Dá zero pra ela, né? Tem brinquedinhos novos. Então temos isso daqui. Isso daqui também. Isso daqui eu acho que é pra cortar e pentear o cabelinho do bebê. E cortar as unhas dele, né? Temos isso daqui de novo. Nossa, tem bastante itens, viu? Não dá pra reclamar. Viu o povo reclamando? Eu achei uma atualização super legal. Então temos isso daqui. Tem mais um brinquedinho que é bem pequeno. É esse daqui, eu acho. É bem esse. Tem mais esses daqui. Que eu acho que é novo. Esse daqui eu acho que também é. Já vamos ir pertinho, tá? Esse daqui também eu acho que é novo. E isso daqui. Já vou colocar uma luz melhor. E aparentemente é isso. Eu só preciso achar o trocador de fraldas agora. Onde será que fica? Trocador. Ah, não tem trocador, né? Só vai vir com o pacote de jogo. Acho que é isso, né, gente? Acho que é. Como eu falei, eu não sei de tudo, né? Eu não lembro tudo. Tô aqui com vocês vendo tudo pela primeira vez, tá? Vou colocar uma banheira aqui. E vou colocar mais luzes nessa casa toda escurona. Meu pai amado, não. Não consigo. Bora encher de luz. Vamos dar uma olhadinha nos swatches bem rapidinho? Tem bastante, viu? Olha que bonitinho as cores. Ó, muito fofinho, né, gente? Aqui em cima os livrinhos. Adorei, ficou muito fofo. Tudo muito bonitinho. Muda só a cor da madeira. Aqui mais uma caminha pros toddlers. Vamos lá. Não gostei das cores. Tá, tá legal, tá legal, vai. Tá legal. O verdinho eu achei muito bonito. E aí temos dois berços, né? Que dá pra usar como berço isso daqui também. Então, tem bastante cores. Cores do jogo base mesmo, né? Aí tem esse berço aqui. Espero que criadores de conteúdo adicionem mais cores. Temos esse tapetinho que eles ficam em cima. Muito bonitinho. Gostei de tudo. Muito fofinho. Aqui, o tapete. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Achei muito bonitinho, viu, gente? Muito bonitinho. Gostei, hein? Parece de expansão mesmo. Aqui tem os itens. Acho que não precisa mostrar todas as cores, mas ó, muda até o personagem ali do lado. Aqui temos mais itens pra combinar mais aí com a sua casinha. Gente, tá muito bonitinho. Ô, socorro! Eu vou comprar um cadeirão também, porque eu acho que vai ser útil. Aqui, ó, o negócio de fraldas, né? Que eu acho que vai ser por aqui. Não sei. Lenços umedecidos? Porque eu não achei o trocador. Será que eu tô escrevendo certo troca? Aparentemente eu escrevi, viu? Tem mais os brinquedinhos aqui, né? Tem esse daqui. Tem esse trem aqui que eu não mostrei as cores, mas tem várias, né, pessoal? Aí tem esses brinquedinhos aqui que não dá pra enxergar muito de perto. Porque eles são bem pichuquinhos. Bem pequenininhos mesmo. Agora eu vou comprar um cadeirão. Acho que é aqui, né, os cadeirões. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aqui eu não compro muito cadeirão, pessoal. Vou contar porque geralmente era bugado, né? Só que eles arrumaram isso agora, graças a Deus. Então vou colocar dessa cor. É... Não sei se peguei tudo, mas vamos lá. Vamos começar aí. Deixa eu colocar a comidinha aqui, ó. Ajudar o Fátima a experimentar a primeira comida de bebê. Vamos fazer creme de purê de cenoura, vai. Gente, nem vi as opções. Vou mostrar pra vocês. Ah, vocês já sabem, né? Vocês já assistiram a live, mas tem várias opções. Também não vou falar tudo, porque tira a magia na hora que você for escolher, né? Olha só, vamos ver se ela vai gostar. Gente, que fofura. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, fia. Gente, muito fofo. E aí, será que ela gostou? Parece que sim. E banguelinho, muito fofo. Ai, dele faz, assim como se fosse um aviãozinho. Sério, tá muito bonitinho. Ela não gostou. Ela ficou furiosa, traída, de provar uma comida que detestou. Uh, Fátima não gostou nada dessa comida. Gente, ela não gostou. Então eu vou fazer... Eu vou... Eu vou... Deixa eu ver, abrigável. Vou fazer um afeto, vou aconchegar. Deixa eu só ver esse presente aqui, o que quer depois, pra ver se dá pra abrir. Não dá pra abrir. Ah, que bobagem. Não dá pra abrir, não. Então, ó, ele vai fazer um aconchego ali com ela. Gente, gente. Ai, que coisa fofa. Será que tem como fazer arrotar depois que come? Tem como, mas eu não sei como. Que eu vi no trailer. Cuidados. Será que aqui? Verificar, alimentar, fazer Fátima tirar cochilo. Vou fazer ela tirar um cochilo. É, vamos ver, né? Eu sei que tem como fazer eles arrotarem. Eu acho que tem como. Mas era pra ter coisas de bebê, né? Gente, que bonitinho eles ficam no chão. Meu Deus do céu. Quero ver eles engatinhando depois. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, segurando ela na mesa. Gente. Mano. Aí, se você faz... É, fazer ela tirar um cochilo nos seus braços. É literalmente nos seus braços. Ele não coloca na cama. Pra fazer um cochilo na cama, tu tem que clicar, né? No bercinho aqui. Eu vou colocar a Fátima aqui. Sai daqui, vizinhos. Não, é um bom momento. Não é. Gente, que fofinho. Ó, ela ficou bravinha ali. Não deu pra ver, mas ela ficou bravinha porque acordou do cochilo. Muito fofo. Olha que sol. Gente. Não, mano. Essas animações são muito boas, viu? Eu vou tirar ela daí. Deixa eu ver se eu tenho que clicar pra dormir. É, tem que clicar, tentar nanar, blá, blá, blá. Quero fazer que ele coloque ela aqui. E eu quero ver ela engatinhando, pessoal. Coloca ela aqui no chão. Engatinhar. Meu Deus, vamos ver. Isso vai ser muito fofo, com certeza. Sai da frente, homem. Meu Deus. Gente. É muito fofo. Não dá. Sério, ó. Não dá. E aqui, esse negócio aqui. Não sei o que é esse tapetinho. Falaram que era pra colocar alguma coisa em cima, mas eu não achei que é. Gente, é muito fofo. E essa roupinha é muito fofa. Cara, não dá. Fazer ela brincar. Ó, o que é aquilo. Dá pra clicar nele e fazer. Sorrir para Joel. Socorro. Ser alimentado. Observar. Nhaque. Balbuciar. Não, mano. Sorrir para... Vamos fazer sorrir. Isso vai ser muito fofo. Isso vai ser muito fofo. Meu Deus. Ai, que fofo, gente. Muito... Ó. Ele ficou bravo. Que louco. Ser alimentado. Socorro. Vamos ver. Socorro. Peraí. Socorro. Faz de novo. Nhaque. Vamos ver Nhaque. Deixa que ela morde. Será? Será que ela morde? Acho que sim, hein? É. Que fofo. E balbuciar que é tipo... Vai falar do jeito que os bebês falam. Ah, desconfortável. Ai. A mordida faz parte do desenvolvimento natural dos bebês. Mas essa doeu muito. Ó, eles colocaram uma casa aqui. Gostei. Não é mais um martelo. Gostei. Parabéns, time da EA. Agora você pode ter um bebê proveta. Que é tipo como se fosse uma fertilização em vitro, sabe? Tipo... Algo nesse estilo. Que daí você realmente usa os seus genes para gerar o bebê. E não é só adotado, sabe? Então você pode ser um genitor solo. E se ele conhecesse alguém, ele poderia ter esse bebê com alguém, né? Aí teria o gene das duas pessoas. Então eu vou fazer ele ter o bebê. Olha o que aparece. Ter bebê de proveta. Joel Lima vai fazer uma visitinha ao hospital para usar seu próprio material genético para ter um novo bebê com a ajuda da ciência. Então bora lá. Ele vai lá. E daí aparece para mandar para a creche. Ou contratar a babá. Vou mandar ela para a creche, né? A menininha aqui muito fofa. Ó, tá triste. Hora de descansar. Acordada há muito tempo. Bebês de colo precisam de sonecas. Bom, já aparece o bebê aqui, gente. Eu pensava que ficava grávida. Juro. Juro que tá. Eu acho que poderia ficar grávida. Mas não, gente. O bebê vem na hora. E aí, vocês vão ver aqui onde está o bebê. Aparentemente, eles reformularam esses bebês. Eu não sei se ele é branco assim ou se ele tá bugado porque eu tenho alguma coisa de bebê e não excluí. Eu excluí umas que eu tinha, mas não sei também se a luz ficou muito forte aqui no bebê. Tá muito branco esse bebê, hein? Talvez... Eu não sei, gente. Talvez seja... Eu não sei. Fiquei confusa agora. Eu não coloquei tantas luzes assim, vai. Tá estranho. Eu acho que é alguma coisa. Uma skin perdida de bebê que eu tenho e tal. Mas eles reformularam os bebês. Eles estão com a carinha um pouquinho diferente, viu? E não sei se vocês conseguem ver. Parece que tá um pouquinho mais definido o rostinho deles. Eles têm uma olheirinha. O nariz tá mais definido. Tá legal. Então, agora, quando você clica no bebê, tem todas essas interações. E os cuidados, que é dar madeira e trocar fralda, né? Eu não consigo envelhecer. Não sei porquê, né? Eu pensei que ia dar, mas ainda não consigo envelhecer. E aqui, o bebezinho... Gente, é muito fofo. Ele quer dormir. Então, vou colocar... Dormir aqui e colocar Fátima. Eu achei que era um menininho. Então, vamos colocar Fátima na cama. Acho que se colocar Fátima na cama, ela já dorme. Vamos lá. Ela tá chorando ali. Vai, Fátima. Ai, que fofo. Pijaminha. Gente. Dorme, Fátima. Dorme. Ai, manda um beijinho. Ah, tá chorando. Ai, tenta dormir, Fátima. Ó, ela tenta dormir. Enquanto ela tenta dormir, ela fica chorando, ó. Gente, é muito fofo. Meu Deus do céu. Muito fofo. Tá muito legal. Ela chorou e tal. Fez o denguinho dela e dormiu. Antes de tudo, antes de finalizar o vídeo, eu quero achar uma pessoa normal pra eu mostrar pra vocês um novo menu de interação. Então, deixa eu fazer uma apresentação respeitosa aqui com ela. Bem rapidinho. Que mudou totalmente, né? Olha só. Eu clico aqui em mais escolhas. E sim, estamos as mesmas interações que antes, mas aí eu clico. Tem mais subtópicos, digamos assim. Tem pensamentos profundos, passatempos, interesses, histórias, fofocas, elogios, conversa fiada, afeto, tchau e reclamações. Já em engraçada, tem comportamento tolo, histórias, humor escatológico e piadas. Romântico, afeto e paquera. Travessura, tramóia e travessuras. Então, assustar, o que é aquela mancha e tramóia é... Eu acho que não precisava aqui em travessura, gente. Sei lá, mas eles quiseram. E maldosa tem discussões, legal, né? Você pode discutir, gritar com, acusar de espionagem. E malícia, dar presente, zombar de gosto musical e gritar palavras proibidas e insultar. Achei bem maneiro aí, né? Isso. A gente vai demorar pra se acostumar, mas é algo que eu acho que vai melhorar aí a nossa gameplay. Gente, se eu esqueci de algo, me desculpem. Sério, mil desculpas. Assim como vocês, essa tá sendo a minha primeira impressão. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like e me contar aqui o que vocês acharam dessa atualização. Eu vou indo nessa e tchau! Tchau, tchau!